Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química e o conteúdo de hoje é Geometria Molecular. Iremos iniciar a aula fazendo uma introdução sobre o conteúdo, conceituar a Geometria Molecular e conhecer a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, que é a teoria utilizada como base para fornecer a geometria das moléculas. Quer saber mais sobre isso? Então cheque junto e vamos aprender Geometria Molecular. Geometria Molecular para a nossa vida. Os mais diversos tipos de substâncias que existem têm a característica que depende da geometria da molécula. Por exemplo, a forma com que as moléculas se dispõem pode dar característica como odores, sabores e ainda são como fármacos. Odores e sabores, vamos dizer, por exemplo, o limoneno. O limoneno está presente tanto no limão quanto na laranja, porém eles apresentam uma distinção. Um tem o sabor de limão e o outro tem o sabor de laranja. Por que isso acontece? Devido a esta ligação simples que liga este grupo ao anel e desta outra ligação. Qual a diferença? Esta em forma de cunha significa dizer que a ligação está mais próxima do observador, ou seja, está à frente do plano. E esta que está tracejada está mais distante do observador, ou seja, por trás do plano da molécula. Então veja que por esta disposição espacial, que é a geometria molecular, já dá a característica de odor e sabor distinto. E outra ação como fármaco, porque a disposição ou a forma com que a molécula está, ela vai prever ou ela vai reagir de forma diferente com o nosso organismo, que é essencial para a manutenção da nossa vida. Então veja que é muito importante. Uma outra característica é porque a geometria faz a previsão da polaridade de uma molécula. E é muito importante sabermos disso porque indica o tipo e a intensidade das forças intermoleculares. Vai indicar se a molécula vai fazer a interação de pólo a pólo, de pólo reduzido, ou ainda a ligação de hidrogênio. E uma outra característica que é fundamental e de grande importância é porque faz a previsão da fase de agregação e ainda sobre a solubilidade de um determinado material. Mas o que vem a ser então geometria molecular? Nada mais é do que a forma de uma molécula dada pelo arranjo dos núcleos dos átomos, ou seja, a disposição com que os átomos se encontram ao formar uma molécula. E no primeiro caso o que vamos ver é que toda molécula diatômica, ou seja, formada por dois átomos, ela vai ser sempre linear. Exemplo, H2, O2, N2, HCl. E veja a disposição espacial delas no espaço. Bom, todas elas apresentam geometria linear. E como é que isso acontece? Vimos primeiro para o caso do H2. O hidrogênio pertence à família 1, ele não tem família, mas tem um elétron na camada de valência. E segundo a regra do arquiteto, ele vai precisar receber mais um elétron. Então, ele vai compartilhar um elétron com outro átomo de hidrogênio. E assim, vão fazer uma ligação simples compartilhando o par de elétron agora. E essa ligação simples vai fornecer a característica de uma molécula linear. No caso do oxigênio, ele pertence à família 16. Então, tem seis elétrons na camada de valência. O oxigênio tem seis elétrons e precisa receber mais dois, segundo a regra do arquiteto, para se estabilizar. Ele vai compartilhar dois elétrons com outro átomo de oxigênio. E assim, formar uma ligação covalente, que é uma ligação dupla neste caso. E vai ser também a molécula linear. O nitrogênio tem cinco elétrons na camada de valência e precisa receber três. Então, ele vai compartilhar três elétrons com outro átomo de nitrogênio e formar uma ligação tripla. Também vai ser a geometria linear. E do HCl, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. O cloro pertence à família 17. Então, tem sete elétrons na camada de valência. Precisa de mais um. Então, ele vai compartilhar um elétron com um átomo de hidrogênio, formar uma ligação simples e a geometria da molécula também vai ser linear. E para as moléculas que possuem três ou mais átomos com a molécula, utiliza-se a teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Segundo a teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, os pares de elétrons não ligantes e as ligações covalentes formadas na molécula, elas tendem a estar distantes o máximo possível um do outro, com a finalidade de se minimizar a repulsão entre eles. E assim forma-se a geometria de uma determinada molécula. Essa teoria, ela foi desenvolvida pelo químico Ronald Lepsey, e está baseado em o número de átomos das moléculas, ou seja, a quantidade de átomos que formam uma determinada molécula, nas ligações do átomo central. O átomo central é o átomo que está ligado a todos os outros átomos que formam uma molécula. Geralmente, ele é o menos eletronegativo. E ainda, se o átomo central possui ou não pares de elétrons disponíveis, ou seja, os pares de elétrons que não foram utilizados para formar a ligação covalente. Primeiro caso, moléculas sem pares de elétrons isolado no átomo central. E podemos utilizar duas regras. A primeira é escrever a fórmula estrutural. E a segunda é substituir a ligação covalente por uma nuvem eletrônica. Será assim, vamos chegar a algumas conclusões. A primeira é que se a molécula tiver duas nuvens eletrônicas, a geometria dela vai ser linear. Se tiver três nuvens eletrônicas, a geometria será trigonal plana. E se tiver quatro nuvens eletrônicas, a geometria será tetraédrica, como podemos observar nessas três imagens. Na linear, o ângulo de ligação é de 180 graus. Na trigonal plana, o ângulo das ligações é de 120 graus. Então, aqui também 120, aqui também 120 graus, para totalizar 360. E na tetraédrica, o ângulo de ligações entre três átomos é de 109,5 graus. Mas o que vem assim, então, a nuvem eletrônica? Já estudamos isso na nossa aula, no conteúdo como estudamos de estrutura atômica. E a nuvem eletrônica, ela pode ser representada por uma ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, ou ainda por um par de elétrons, que vamos representar por duas esferas da mesma cor. Então, são essas representações da nuvem eletrônica. Vejamos, então, alguns exemplos. Molécula linear, quando ela apresenta duas nuvens eletrônicas. Exemplo, BSL2 e CO2, que é o dióxido de carbono. O berílio pertence à família 2 da tabela periódica, então tem dois elétrons na camada de valência. O cloro pertence à família 17, então tem sete elétrons na camada de valência. O que significa dizer que ele precisa receber somente mais um elétron para se estabilizar segundo a regra do octeto. Vamos colocar o berílio com seus dois elétrons na camada de valência, que irá compartilhar com cada átomo de cloro. E assim serão formadas duas ligações simples. Cloro, ligação simples com o berílio, ligação simples com o cloro. Como essas ligações também podem ser substituídas por nuvens eletrônicas e elas devem estar o mais afastadas possíveis para minimizar a repulsão, a molécula só poderá ser linear. Por isso que o ângulo de ligação vai ser de 180 graus. O outro com o dióxido de carbono. Vou colocar aqui do lado, CO2. O carbono pertence à família 14, então tem 4 elétrons na camada de valência. E o oxigênio pertence à família 16, então tem 6 elétrons na camada de valência. Então o carbono precisa receber 4 elétrons e o oxigênio precisa receber 2 para se estabilizar segundo a regra do octeto. Vamos desenhar o carbono. Ele é menos eletronegativo, então o átomo central vai desenhar os seus 4 elétrons da camada de valência que vai compartilhar com o átomo de oxigênio. E assim serão formadas duas ligações duplas, oxigênio, ligação dupla carbono, ligação dupla oxigênio. Foram formadas duas nuvens eletrônicas, representadas por cada uma dessas ligações duplas, então elas têm que estar o mais distante possível uma da outra. A molécula vai ter que ser linear. Então vamos sempre entender dessa forma. A molécula trigonal plana é quando ela tem 3 nuvens eletrônicas. Por exemplo, o BF3 e o ácido carbônico, H2CO. O boro pertence à família 13, então ele tem 3 elétrons na camada de valência. O flúor pertence à família 17, então tem 7 elétrons na camada de valência. Precisa receber mais um, vou compartilhar, para poder preencher seu octeto. Desenhando o boro com seus 3 elétrons na camada de valência, seguida, seguido dos 3 átomos de flúor, que lá compartilha elétron com o boro. Observe que serão formadas 3 ligações simples, flúor, boro, flúor, flúor. E como essas ligações, segundo essa teoria que estamos utilizando, as ligações devem estar mais afastadas possíveis uma da outra, porque essas nuvens eletrônicas devem estar distantes o máximo possível da outra para reduzir a repulsão entre elas. O único formato na qual ocorre essa redução da repulsão é sendo uma molécula trigonal plana, na qual o ângulo de ligação é de 120 graus. E o ácido carbônico? O carbono vai ser o elemento químico central. Tem 4 elétrons na camada de valência, porque ele pertence à família 14. 14. O oxigênio pertence à família 16, então tem 6 elétrons na camada de valência, e hidrogênio sabemos que tem 1 elétron na camada de valência. Utilizar um par de elétrons para formar a ligação dupla com o oxigênio, e os outros 2 elétrons vão ser utilizados para formar a ligação com o átomo de hidrogênio. Veja que vai ser formada ligação simples entre carbono e hidrogênio, e uma ligação dupla entre carbono e átomo de oxigênio. Nesse caso, tanto a ligação simples quanto a ligação dupla representam uma nuvem eletrônica, e eles devem estar afastados uma da outra o máximo possível. Logo, a geometria para essa molécula vai ser trigonal plana também. C, dupla O, hidrogênio, hidrogênio. E o ângulo de ligação, 120 graus também. No outro caso, tem-se ainda a molécula tetraédrica, quando ela apresenta 4 nuvens eletrônicas. Neste caso, vamos ter como exemplo o CH4, que é o gás de metano, o floreto de carbono, o tetrafluoreto de carbono, e ainda o SiH4. O carbono pertence à família 14, como já vimos. Tem 4 elétrons na camada de valência. Cada átomo de hidrogênio também tem um elétron que irá compartilhar com um átomo de carbono. E assim vai formar 4 ligações simples. carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Como essas nuvens eletrônicas, que são essas ligações que foram formadas, devem estar o mais distante possível, elas irão se organizar no espaço na forma de um tetraedro. Será carbono, ligação simples e hidrogênio, hidrogênio. vai ter uma ligação no formato de cunha e uma ligação tracejada. Lembrando, vou colocar aqui e dar um destaque. Lembrando, vou dar aqui um destaque, uma cor verde. Essa ligação em forma de cunha está distante, está próximo do observador. ou para a frente do plano. E essa ligação tracejada significa dizer que está distante do observador. Certo? Ou para trás do plano. Esse é o seu critério. De forma análoga, podemos, então, desenhar a geometria para o CF4, que no lugar de ser quatro átomos de hidrogênio, vão ser quatro átomos de flúor. Tanto vai ser carbono, flúor, flúor, flúor e flúor, também formando um tetraedro. E o SH4 também vai ser semelhante porque o silício pertence à mesma família do carbono. Então, silício, hidrogênio, 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 hidrogênio. Então, esses são os exemplos que vamos ver para moléculas tetraédricas. Música Música